O senador Eunício Oliveira se defendeu em nota e no Senado da denúncia publicada pelo jornal O Estado de São Paulo no fim de semana. Segundo o jornal, uma empresa do senador teria cometido irregularidades numa licitação da Petrobras. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça abriu a reunião desta segunda-feira se defendendo da denúncia. Eunício Oliveira informou que está afastado há 13 anos da gestão das empresas em que é acionista, como é o caso da Manchester Serviços Limitada. Não tenho ingerência nas empresas, não dirijo empresas, tenho a tranquilidade de passar para os senhores e para o Brasil essa informação dizendo que estou afastado de qualquer negócio desde 1998, quando resolvi entrar para a vida pública. A imprensa, o parlamentar reafirmou que não interfere em decisões administrativas e disputas comerciais em que essas empresas participem. Sou apenas um acionista como sou acionista, por exemplo, do Banco do Brasil, quando compro cotas lá. Então, portanto, o que eu tinha a dizer está dito na nota e tomaria as providências no momento oportuno. O que o senhor atribuiu a essa denúncia? Não sei. Para o PSDB e o Democratas, as explicações não foram suficientes. Portanto, é verdade que nós não nos satisfizemos que já os nossos partidos entraram com a representação no Tribunal de Contas da União e outro no Ministério Público Federal pedindo a investigação dessa transação. A comissão externa do Senado que...